. Oxe, meu Deus, bom dia. Bom dia, meu querido. Oi. Bom dia, tudo? Tá vendo? Tudo bem? Bom dia. Cadê o vovô, hein? É, papai. Ele lavou o chá para os pedidos. Oxe. Ele foi para lá. Socorro, amigo capitano. Cadê que veio da porta? Vai fazer para mim, é? Não. Vou fazer para o Rodrigo. Jamais eu vou fazer para você. Gente, acordei com uma coisa que vocês estão ouvindo. Ai, meu Deus do céu. Pô, Deus, teu remédio emagrecido. Você já está tomando, pô, Deus. Vamos conversar agora, pô, Deus. Espera aí, eu sei. Mas vamos conversar rapidinho. Eu escutei um miado. E esse miado que eu escutei ontem? Ai, 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 ai. Tá doendo, tá doendo. Vai, volta. Fala de simiado, vozita. Tu miou ou não, vozita? E você? Oi, pessoal de Campina Grande. Que o que eu escutei aqui é? É o que eu escutei aqui. Mas saquei dia 5 de abril e a gente quando eles vão no nosso chão aí para vocês. Agora que a gente não manda A gente não manda Uma cadeira velha E eu gente Que tava aqui Limpando o olho pro lado O cara lá gente Olhando pra minha cara Gente pedreira E eu já tava olhando no papel Porque a gente quando A gente tem Tem uma unha de olhar pro papel Sei lá Pra ver a cor da merda Que vergonha E a gente vai responder o que a gente Gente a gente vai fazer aquela brincadeira Que tá fazendo agora Que é irmão né Mas eu vou fazer com a minha mãe E com a minha avó Vamos lá Primeira pergunta Manu Quem é mais fogosa? Não Tá bem pretão Por de cima Ah tá sim Então deixa eu gravar Manu Vamos Pera aí Um, dois, três Vai perguntar Quem fala mais palavrão Quem fala mais palavrão Quem é mais fogosa? Quem fala disso assim Deixa a pessoa Pera aí Quem fala Quem tem eventão Quem tem eventão Quem tem eventão Quem já traiu Pera aí Quem já traiu Eu não É Eu não Pelo 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 Eu nunca Pedro Pelo 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 Pera aí, Vosita, a mulher tá me descobrindo a ela. Ah, não, quero mais nada. Ô, mulher. Quem fala dos padres? Dos padres. Ô, você... Que eu não falo de padre? Eu não sei que eu não falo de padre. Vosita, brincadeira, não é assim, Vosita. É a verdade. Quem fez sexo na rua? Na rua, a Vosita. Ô, é, Vosita. Ô, Vosita, tem que brincar, Vosita. Rapaz, você só tá brincando comigo, a sua mãe tá ficando... Tá, pera aí, vai pro... Deixa a cabeça sair. Quem é mais mentirosa? Mas mentirosa é, é você, Vosita. Ô, Vosita, a mulher tá vendo. Não, 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 não. Quem é mais fuchiqueira? É você, Vosita. É você, Vosita. É, ela que não tá vendo agora. Pera aí, Vosita, não, 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 Vosita, brincadeira, Vosita. Que só foi presa. Pera aí, é a mãe. É a mãe, 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 é a mãe. Eu vou entregar que ela dela é eu agora. Pera aí, não, Vosita, brincadeira, brincadeira, Vosita. Não, só eu? Pô, Mônica. Eu vou colocar a mesa do cheiro de cavalo dela. Ô, Vosita, pera aí. Vosita, mulher, você, ela quer mudar a brincadeira. Pera aí, Mônica. Eu vou pegar a brincadeira, só eu, Ricardo. Vou pegar na tua mesa de bater nessa porta. Quem já tem que pegar pra entrar correto pra ela? Ô, Vosita, mulher, calma, tá vendo como você é, Vosita? Você vai brincar ou não, Vosita? Mulher, no meu... Pera aí, ô, Vosita, você vai brincar ou não? Deixa eu ir embora. Quem já colocou o gato na energia? Gato. Ô, Vosita. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ô, Vosita. Eu vou sair daqui. Você só bota eu. Bota errado essa brincadeira. Tá errada, Ricardo. Não, não, não. Não, 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 não. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu e eu, 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 eu vim. Aqui, bons dias, vamos lá. Vem por aí. Pera aí. Pera aí, vamo aqui. Vão aqui tá, mamãe? Vão aqui. É, vôsita tá caindo. É, você tá caindo? Ele tá caindo caindo... E você só mexeular na cenaします... Você está por aí? Manos dela seia, e essas semas caindo, pikannen da seia e... Aquele aqui na dose da menção... Tá, peraí, vamos peraí, deixa eu pegar no cabelo dela, peraí, deixa mole, vai, peraí. Eu vou queimar sua cara, né, senhoras e senhores? Mole, pergunta. Quem já matou o pombo? Olha, a verdade, tá vendo, vozita? Não faz assim, mole, mole. É a verdade. Isso aqui você tá vendo, vó, mulher. Ô, vozita, a verdade, o povo tá vendo, vó, mulher. Isso aqui é verdade, cara. Essa daqui é calar a boca, não é, vozita, brinca sério. Brinca, mas você não tá levando lima na casa. Inclusive, é eu. É a verdade. É o mesmo estimateiro, você não tá levando lima na casa. Peraí, calma, vozita, vá, mulher, o certo é certo, vá, vozita. Você tá falando que eu matei quando eu a presa. Vai não, vai, vozita. Tá vendo como você é, vozita. Passa outra pergunta. Vai, mamãe. Quem é mais preguiçosa? É você, vozita. Já acertei, acertei. Quem é a mais chata? A mãe. E essa perda? E aí, mãe, a minha filha vai rindo, hein, cara? Vai dar sua mãe e tua amiga, não é a sonha não. Já, vozita. E por último. Por último, mãe. Quem já colocou gaia? Ela. Ela. Ela já colocou gaia. Ela já colocou gaia. Ela já colocou gaia. Ela não aceita. 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 Ela é ela. Ela não aceita. E tudo é a senhora? Eu tenho. A senhora já colocou gaia. Não. Quem colocou? Ela. Ela. Ela é ela. Quem colocou gaia foi uma ou foi outra? Quem colocou a gaia? Ela. Ela. Ela que colocou. Ela que é a mesma satimbateira. Quem é? Ela. Ela. Quem é a rindo de que tem dois maridos? Quem é ela? Ela. 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 Ela acabou com a brincadeira, vozita. Acabou com a bocadela. Ô, gente. Pois foi mais melada. Mais melada. Tava convidado o safadão e as duas irmãs dele e ela. Essa meladinha. Porque quem tudo é ruim e quem fez foi ela. Não foi a boa. E só não tava a minha cara na armazena. Só não tava a minha cara. Oxi. De livrar a cara da safada, livrar a cara dela. Mas você me dá ela e livrar a cara. Mas quem se atraiu? Ela. Quem é uma fogosa? Ela. Quem botou pra sua energia? Ela. Aí, ó. Foi tudo você, vocês. Foi não, meu filho. Olha a minha carinha. Até quando ela se fica. Até quando ela se fica. Até quando ela se fica. Trista. Da Torizão. Quem que matou o povo? Eu botei um veneninho. Mas nem pra matar ele. Não tem pra matar ele, não. Porque ele saiu do povozinho, cantando e pia voando. E pia voando. Vitória, ficou 10 no chão. Eita, me pira da... Saiu o nome e ficou 10 no chão. Porra. Minha mãe. Quem é que fala dos vizinhos? Ninguém. Aqui ninguém fala dos vizinhos. Quem fala dos padres? Quem fala dos padres? Ninguém. Ela fala do padre do poder? Não, nunca falei. Tá vendo? Ricardo, o padre é um sacerdote, Ricardo. O padre é um sacerdote. Ele vai fazer a oração pra gente. Pra ninguém falar de padre, não, viu? O Biflecheira não vai falar direto, né? O padre da flecheira é um abençoado de Deus. Um daqui da jaqueira, lá já falou. Um daqui da jaqueira. Ele não tá falando de ninguém, não, viu? Ele anda rezando de interação pra gente, pros pecadores. Que nem você, viram as costas, caramba. Os caminhões, viram os caminhões nas costas, viu? Você tem um pecado, caramba.